Meus amigos, essa é a primeira pesquisa, a Quest Genial, primeira pesquisa de 2022 registrada no Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, é uma pesquisa oficial, estou tratando aqui de dados, números oficiais, portanto, é oficial do jogo, estamos no game e tal, e os resultados, enfim, não vou dar spoiler aqui, mas são resultados que tem coisa boa e tem coisa ruim, você só vai entender assistindo até o final, então roda a vinheta. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Resultados mistos, e por que eu estou falando resultados mistos? Porque em inglês eles adoram falar, usar o termo mixed feelings, sentimentos misturados, uma coisa assim, a confusão de sentimentos às vezes até contraditória, tem coisa interessante, coisa ruim, eu vou apenas no essencial, tá? Eu vou na parte da pesquisa, que trata, em resumo, da espontânea, da estimulada e da comparação do Bolsonaro contra o nem Lula nem Bolsonaro, tá? Na espontânea, e já indo direto na pesquisa, tá? Na espontânea, como vocês podem ver no gráfico aí, o Lula aumentou o seu potencial eleitoral, ou seja, o número de pessoas que citaram, vou votar no Lula, já é 27%, o que assusta bastante, né? Praticamente 30% das pessoas, não é que assim, elas veem numa lista o nome do Lula, que isso é a estimulada, e falam, eu quero Lula, ela já chega, quero Lula, isso é impressionante, entendeu? E o Lula está aumentando isso, esse pacote de eleitores, ele só cresce, tá? Logo em seguida vem o Bolsonaro, e assim, o Moro e o Ciro praticamente não aparecem na espontânea, mostrando assim que eleitor convicto deles não tem, não tá nem vindo à cabeça. Quando nós vamos pra estimulada, porém, acontece alguma coisa que é diferente, acho que o número de indeciso aumenta, e tanto o Lula, quanto o Bolsonaro, quanto o Moro, quanto o Ciro caem, tá? O que perde proporcionalmente maior quinhão do seu eleitorado é o Ciro, porque ele perdeu dois pontos percentuais, ele sai de 7 pra 5, e dois pontos pra quem tem 7, é muito mais dramático do que o Lula, que perdeu 47, perdeu dois pontos, foi de 47 pra 45, perdeu pouca coisa ali, né? E aí vai falar, porra, mas como pode? Parece até contraditório, o Lula cresceu na espontânea, mas diminuiu na estimulada, pesquisas tem disso também, tem a própria margem de erro, né? O eleitor não é um ser científico, as respostas que ele dá não são racionais, em pesquisas você vê loucuras também, né? Estamos falando do Brasil, um país complicado, um país com escolaridade baixa, um país que é ignorância graça. Eu vou comentar ainda depois disso, mas primeiro eu quero soltar os dados, só que eu vou trazer até uma parte que você vai falar, ah, preciso me animar um pouquinho aqui, que o Moro tá com 9, né? Terceira via, é o seguinte, o nem Lula nem Bolsonaro, como vocês podem ver neste gráfico aqui, ele voltou a ultrapassar as intenções de voto do Bolsonaro. E é interessante, você vai falar, mas o nem Lula nem Bolsonaro, ele é uma soma dos votos de todo mundo, que é nem Lula nem Bolsonaro? Não, o nem Lula nem Bolsonaro, quando colocado nesses termos, ele é um sentimento, praticamente um terço da população brasileira, comunga do sentimento de nem Lula nem Bolsonaro. E aqui é esse o ponto que eu quero trazer essa pesquisa, porque essa pesquisa diz muito, né? Quando eu falo do nem Lula nem Bolsonaro ter 27, mas o Moro só ter 9, o Ciro só ter 5, né? Porque este sentimento representa algo, o cara ser nem Lula nem Bolsonaro significa, antes de tudo, que um conjunto de valores presentes nessa faixa da população renega o Lula e o Bolsonaro. E eu acho que a candidatura do Moro tem que estudar profundamente quem são esses 27% para buscar esses 27%. Esses 27% devem ver elementos no bolsonarismo terríveis e, ao mesmo tempo, renega outros elementos no Lula, a ponto de estar procurando um candidato. E perceba, logo mais os ataques ao Lula, tanto da parte do Bolsonaro, quanto a parte da massa antipetista, que sempre ganhou o debate público, pelo menos em redes, vão começar a acontecer com intensidade maior e o número de nem Lula nem Bolsonaro vai aumentar. Eu, na minha visão, sim, nem Lula nem Bolsonaro, essa intenção se trabalhada com influenciadores operando isso, isso vai para 33%, 34%, 35% pelo menos, tá? E, obviamente, o maior atingido nessa história é o senhor Bolsonaro. Porque o Lula, e isso a gente vai mostrar agora esse gráfico, o Lula, ele já parte de uma base muito grande, tá? E o gráfico que eu vou colocar agora explica isso. Veja este gráfico que está na tela agora, tá bom? O que você está vendo aí é o seguinte, a barra vermelha é não voto nem a pau. E isso representa rejeição, e se você olhar, basicamente os mais rejeitados aí tem o nosso Bolsonaro, nosso querido João Doria e tem o próprio Sérgio Moro. O Lula parte de uma massa de pessoas que votam nele, com certeza, que é muito grande, então o Lula já está no segundo turno. O fenômeno nem Lula nem Bolsonaro, ele tem que servir para reabilitar o Moro, e para mim a reabilitação do Moro passa necessariamente em desvinculá-lo do Bolsonaro. E entender esse conjunto de pessoas que refudiam um e o outro, para que ele cresça, ele tem um potencial de crescimento maior do que o Bolsonaro, ocupa esse espaço. E aí assim a gente passa para o trabalho que é natural de enfrentar o Lula. Eu sei que assim, o ideal é a gente falar, Bolsonaro não concorra, mas isso é a mesma coisa de falar, tipo, ei, pessoas não peguem Covid, pobres, deixem de ser pobres. Isso é um idiotice, o Bolsonaro simplesmente vai concorrer porque a volúpia dele é uma volúpia por poder. A não ser que ele, né, eu já gravei um vídeo sobre isso, está aqui no canal, ele topa não concorrer para se proteger e tal, procurar um foro privilegiado, esse tipo de coisa pode acontecer, mas isso ainda é uma hipótese remota, o Bolsonaro quer concorrer, o Bolsonaro pretende concorrer, tá? Mesmo estando aqui, se você olhar nos números, né, no frigir dos ovos, os números estão deixando bem claro que a candidatura Bolsonaro é uma candidatura muito frágil. Aí você vai falar, mas onde é a esperança no Bolsonaro? Eu vou te mostrar um dos gráficos que saiu nessa pesquisa, que mostra a rejeição, basicamente, do Bolsonaro perante as pessoas que estão recebendo auxílio emergencial, esse novo auxílio Brasil, né, e como vocês podem ver, o Bolsonaro está melhorando sua popularidade ali. Isso significa que ele aumentou suas intenções de voto? Não. Mas isso significa, né, e esse pode ser o erro mortal dele, a esperança dele pode ser o erro mortal, que o eleitor do Lula, que na prática é quem está recebendo o auxílio Brasil, ele recebe o dinheiro e fala, pô, esse Bolsonaro não é tão ruim assim, mas, obviamente, eu vou votar no Lula. Uma coisa não interfere necessariamente na outra. E aí, nessa diferença entre ele ficar feliz e receber o dinheiro, mas continuar votando no Lula, é que o tal do Centrão vai construir o caminho dele, ou seja, faz vir dinheiro do governo federal irrigar as bases deles, eles vão lá e ajudam, ó, tô entregando dinheiro pra vocês, vou fazer umas obras aqui também, eu gosto do povo e tal, e na hora H, Bolsonaro inviabilizado, esses caras do Centrão se juntam com o Lula e falam, né, mas no final do dia vamos votar o Lula. Por que eles vão fazer isso? Na hora H eles vão trair o Bolsonaro porque ninguém é otário e ninguém vai ficar carregando o defunto de um governo profundamente impopular até o fim, tá? O jogo é esse. O jogo que tá dado esse. Saiu matéria na imprensa sobre isso, inclusive, tá? Tem matéria, como vocês estão vendo aí na tela, a matéria deixa isso bem claro. E os ministros que provavelmente são, que são do Nordeste, que provavelmente estão tratando desse assunto, não podem deixar de ser Ciro Nogueira e Fábio Faria, né? Os dois ministros que operam, tem votos do Nordeste, que sabem o drama que é carregar este Bolsonaro nas costas em estados em que o Lula vai ter mais de 60 vezes até mais de 70% de intenção de voto, tá bom, pessoal? É uma pesquisa assim, não se desesperem. Não se desesperem. É uma pesquisa que não é boa. Mostra que o trabalho de construção de Sérgio Moro realmente não tá rolando até agora, né? Aquela onda pra chegar nos 15 até fevereiro, ela não vai acontecer até fevereiro. Ela segue pra ligar um alerta aqui, mas mostra também que a demanda na sociedade civil por algo diferente de Lula ou Bolsonaro aumentou, né? Que as lideranças que devem conduzir esse processo o façam com sabedoria pra cativar esses 30% da população, tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado aí da análise e beijos e abraços pra todos vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho